Na hora que você chegar Vai ser como vai funcionar Porque meu carinho é diferente É muito mais inteligente Meu jeitinho de amar Meu jeitinho de amar Amar Meu jeitinho de amar Meu jeitinho de amar Meu jeitinho de amar Na hora que você chegar Você vai ver O que é que eu vou fazer com você Você vai ver Vou virar você pelo avesso Meu brinquedo, meu travesso Você vai me conhecer Vou te dar a mão de qualquer jeito Vou te sacudir no leito Sair fora da razão Você vai cair na minha teia Como um mosca que bateia Por aí na solitão Chega meu amor pra você ver Como é, como vai ser Como vai funcionar Porque meu carinho é diferente É muito mais inteligente Meu jeitinho de amar É meu jeitinho de amar Amar Meu jeitinho de amar É meu jeitinho de amar Amar Meu jeitinho de amar Na hora que você chegar Você vai ver O que é que eu vou fazer com você Você vai ver Vou virar você pelo avesso Meu brinquedo, meu travesso Você vai me conhecer Vou te dar a mão de qualquer jeito Vou te sacudir no leito Sair fora da razão Você vai cair na minha teia Como um mosca que bateia Por aí na solitão Chega meu amor pra você ver Como é, como vai ser Como vai funcionar Porque meu carinho é diferente É muito mais inteligente Meu jeitinho de amar É meu jeitinho de amar Amar Meu jeitinho de amar É meu jeitinho de amar Amar É meu jeitinho de amar Amar É meu jeitinho de amar É meu jeitinho de amar Amar É meu jeitinho de amar Amar É meu jeitinho de amar É meu jeitinho de amar Eu não me sinto derrotado Por você ter me deixado Sem amor na solidão Você não presta em campos sem donos Teu amor é vagabundo Sem você é bom demais O teu sorriso é falsidade Teu olhar só tem maldade Eu agora percebi A gente vive aprendendo E na vida conhecendo Gente ruim que nem você Eu posso viver sem você Eu posso viver sem você Nem que você tenha coberta de ouro Eu não vou querer Eu posso viver sem você Nem que você tenha coberta de ouro Eu não vou querer Eu não me sinto derrotado Por você ter me deixado Sem amor na solidão Você não presta em campos sem donos Teu amor é vagabundo Sem você é bom demais O teu sorriso é falsidade Teu olhar só tem maldade Eu agora percebi A gente vive aprendendo E na vida conhecendo Gente ruim que nem você Eu posso viver sem você Eu posso viver sem você Nem que você tenha coberta de ouro Eu não vou querer Eu posso viver sem você Eu posso viver sem você Nem que você tenha coberta de ouro Eu não vou querer Eu não me sinto derrotado Por você ter me deixado Sem amor na solidão Você não presta em campos sem donos Teu amor é vagabundo Sem você é bom demais O teu sorriso é falsidade Teu olhar só tem maldade Eu agora percebi A gente vive aprendendo E na vida conhecendo Gente ruim que nem você Eu posso viver sem você Eu posso viver sem você Nem que você tenha coberta de ouro Eu não vou querer Eu posso viver sem você Eu posso viver sem você Nem que você tenha coberta de ouro Eu não vou querer Eu posso viver sem você Minha doçura Minha doçura Coisa foca eu vou fazer Contigo um grande ritual Eu posso viver sem você Fazer viagem na mais bela paisagem Viver lindos momentos Só eu e você Só eu e você Só eu e você E novamente se deleita Se delira Até tecrando poesias Tão eróticas Botar valgando no teu corpo É gente que vira Te quero muito, mulher Figura exótica Só eu e você Só eu e você Só eu e você Só eu e você Taca, 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 legal Taca, 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 legal Esse nosso grande ritual de amor Taca, 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 legal Esse nosso grande ritual de amor Minha doçura, coisa fofa, eu vou fazer Contigo o grão de rito, algo bambolê Fazer viagem na mais bela paisagem E feliz dos momentos, só eu e você Só eu e você E novamente se deleita, se delira Até teclamo poesias tão eróticas Vou cavaltando no teu corpo e a gente vira Te quero muito mulher, figura exótica Só eu e você Só eu e você Taqui, 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 ta legal Taqui, 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 ta legal Desse nosso grande ritual de amor Taqui, 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 ta legal Taqui, 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 ta legal Desse nosso grande ritual de amor Música Menina da pele que é abelã Seu corpo é macio igual maçã Seus olhos são azuis da cor do céu Seu beijo tem um sabor de mel Menina da pele que é abelã Seu corpo é macio igual maçã Seus olhos são azuis da cor do céu Seu beijo tem um sabor de mel Eu quero, eu quero todo o teu calor Tô apaixonado quando férias estou Vivo sozinho, sem carinho, em busca do amor Vivo sozinho, sem carinho, em busca do amor Eu quero, eu quero todo o teu calor Tô apaixonado quando férias estou Vivo sozinho, sem carinho, em busca do amor Vivo sozinho, sem carinho, em busca do amor Menina da pele que é abelã Seu corpo é macio igual maçã Seus olhos são azuis da cor do céu O seu beijo tem um sabor de mel Menina da pele que é abelã Seu corpo é macio igual maçã Seus olhos são azuis da cor do céu Seu objeto é macio igual maçã O seu beijo tem um sabor de mel E eu quero, eu quero todo o teu calor Vivo sozinho, sem carinho, em busca do amor Música Sozinho, sem carinho, em busca do amor Amigo, estou muito triste, ela me deixou Como uma pior bem que você falou Era barco curado, aquela onda de amor Nosso castelo de sonho ela desmoronou Era só mentira, traição e dor Só barco curado que ela falou Vou botar pra valer, vou dançar, vou beber Aquela mulher tem o que esquecer Bota uma pra mim, outra pra você Bota outra pra mim Eu quero é beber mais Bota outra pra mim Isso não se faz Amigo, estou muito triste, ela me deixou Tô numa pior bem que você falou Era barco curado, aquela onda de amor Nosso castelo de sonho ela desmoronou Era só mentira, traição e dor Só barco curado que ela falou Vou botar pra valer, vou dançar, vou beber Aquela mulher tem o que esquecer Bota uma pra mim, outra pra você Bota outra pra mim Eu quero é beber mais Bota outra pra mim Isso não se faz Bota outra pra mim Eu quero é beber mais Bota outra pra mim Isso não se faz Toda vez que a gente se encontra com o olhar Você me chama Você me chama pra vadear Quando você passa e me provoca com o andar Você me quer pra vadear O nosso caso já está chamando a atenção Precisamos dar um tempo sufocando essa paixão Oh, esse teu olhar me mata, me sufoca, não consigo respirar Oh, quero vadear Fale quem quiser Sufocando essa paixão Oh, esse teu olhar me mata, me sufoca, não consigo respirar Oh, quero vadear Fale quem quiser O fio do seu cabelo, meu coração, meu coração, meu coração quer vadear Me mata, me mata, me sufoca, não consigo respirar Oh, quero vadear Fale quem quiser Fale quem quiser Fale quem quiser Que eu não ligo Oh, esse teu olhar Garotinha chega mais Teu olhar me conquistou Seu chegado é demais Se você deixar eu vou E molhar no teu suor E queimar no teu calor Balançar no seu balanço E provar do seu amor Garotinha manhosa vem cá Tô doido pra ficar com você Garotinha vem logo me dar Muitos beijos e muito prazer Garotinha manhosa vem cá E aí, e aí, e aí, e aí Nos mandou pra ficar com você E aí, e aí, e aí Garotinha me logo me dar E aí, e aí, e aí, e aí Muitos beijos e muito prazer Garotinha chega mais Teu olhar me conquistou Teu olhar me conquistou Seu chegado é demais Se você deixar eu vou Me molhar no teu suor Me queimar no teu calor Balançar no seu balanço E provar do seu amor Garotinha manhosa vem cá E aí, e aí, e aí, e aí Tô doido pra ficar com você E aí, e aí, e aí, e aí Garotinha vem logo me dar E aí, e aí, e aí, e aí Muitos beijos e muito prazer Garotinha manhosa vem cá E aí, e aí, e aí, e aí Tô doido pra ficar com você Garotinha me logo me dar E aí, e aí, e aí, e aí Muitos beijos e muito prazer Garotinha chega mais Teu olhar me conquistou Teu chegado é demais Se você deixar eu vou Me molhar no teu suor Me queimar no teu calor Balançar no seu balanço E provar do seu amor Garotinha manhosa vem cá E aí, e aí, e aí, e aí Tô doido pra ficar com você E aí, e aí, e aí, e aí Garotinha vem logo me dar E aí, e aí, e aí, e aí Muitos beijos e muito prazer Garotinha manhosa vem cá E aí, e aí, e aí, e aí Tô doido pra ficar com você E aí, e aí, e aí, e aí Garotinha vem logo me dar E aí, e aí, e aí, e aí Muitos beijos e muito prazer Garotinha manhosa vem cá E aí, e aí, e aí, e aí Tô doido pra ficar com você E aí, e aí, e aí Garotinha vem logo me dar E aí, e aí, e aí Agora que você está sozinha Arrependida pede pra voltar Lamento, mas agora é muito tarde Apareceu alguém em seu lugar Tudo fiz pra ter você comigo Por você eu já sofri demais Apesar que eu ainda te amo Sinto muito, mas não vou voltar atrás Pode chorar, pode sofrer Pode chorar, pode sofrer Pode chorar, eu não volto pra você Pode chorar, pode sofrer Pode chorar, pode sofrer Pode chorar, eu não volto pra você Agora que você está sozinha Arrependida pede pra voltar Arrependida pede pra voltar Lamento, mas agora é muito tarde Apareceu alguém em seu lugar Tudo fiz pra ter você comigo Por você eu já sofri demais Apesar que eu ainda te amo Sinto muito, mas não vou voltar atrás Pode chorar, pode sofrer Pode chorar, pode sofrer Pode sofrer, pode chorar E eu não volto pra você Pode chorar, pode sofrer Pode chorar, pode sofrer, pode chorar que eu não volto pra você Pode chorar, pode sofrer, pode chorar O teu amor só me fez sofrer, por isso decidi, não fico mais aqui Vou procurar alguém que um dia me faça feliz O teu amor foi só ilusão, pensava que você tivesse amor por mim Não foi assim, você só maltratou meu coração Vou embora, para nunca mais voltar Só agora resolvi te abandonar Sem o teu amor Sem o teu amor Sei que vou sofrer Sei que vou sofrer É melhor sozinho que juntinho de você Sem o teu amor Sei que vou sofrer Sei que vou sofrer É melhor sozinho que juntinho de você O teu amor só me fez sofrer Por isso decidi, não fico mais aqui Vou procurar alguém que um dia me faça feliz O teu amor só me fez sofrer, por isso decidi, não fico mais aqui O teu amor foi só ilusão, pensava que você tivesse amor por mim Não foi assim, você só maltratou meu coração Vou embora, para nunca mais voltar Vou embora, para nunca mais voltar Só agora decidi te abandonar Sem o teu amor Sem o teu amor Sei que vou sofrer É melhor sozinho que juntinho de você Sem o teu amor Sem o teu amor Sei que vou sofrer É melhor sozinho que juntinho de você 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 Eu danço forró, lambada, reggae, baião Não importa o ritmo, arrasto o pé no chão Esqueço a tristeza e mando tudo pra lá A festa é em pala, eu quero é mais balançar Estou numa boa e vou cortar pra quebrar Estou de cota toda pra lá de Baguia Me dê a sua mão Princesa, me dança Não quero ver tristeza Vamos balançar Meu bem, a noite é nossa Até o sol raiar Uou, uou, tô doidão Tô que tô no meio do salão Uou, uou, tô doidão Tô que tô no meio do salão Eu danço forró, lambada, reggae, baião Não importa o ritmo, arrasto o pé no chão Esqueço a tristeza e mando tudo pra lá A festa é em pala, eu quero é mais balançar Estou numa boa e vou cortar pra quebrar Estou de cota toda pra lá de Baguia Me dê a sua mão Me dê a sua mão Princesa, me dança Não quero ver tristeza Vamos balançar Meu bem, a noite é nossa Até o sol raiar Uou, uou, tô doidão Tô que tô no meio do salão Uou, uou, tô doidão Tô que tô no meio do salão Uou, uou, tô doidão Tô que tô no meio do salão Tô que tô no meio do salão Amanheci, doido pra te encontrar Tô morrendo de desejo Doido pra te namorar Amanheci, doido pra te encontrar Tô morrendo de desejo Doido pra te namorar Alô, alô, meu bem Deixa tudo pra lá e vem Sem você, meu amor, não dá Essa febre não quer passar Alô, alô, neném Sem você não tô nada, vem Só sua mão tenho pra te dar Deixa tudo e vem me amar Amanheci, doido pra te encontrar Tô morrendo de desejo Tô morrendo de desejo Alô, alô, meu bem Deixa tudo pra lá e vem Sem você, meu amor, não dá Essa febre não quer passar Alô, alô, neném Sem você não tô nada, vem Tanto amor tenho pra te dar Deixa tudo e vem me amar Amanheci, doido pra te encontrar Tô morrendo de desejo Doido pra te namorar Amanheci, doido pra te encontrar Tô morrendo de desejo Doido pra te namorar Alô, alô, meu bem Deixa tudo pra lá e vem Sem você, meu amor, não dá Essa febre não quer passar Alô, alô, neném Sem você não tô nada, vem Só sua mão tenho pra te dar Deixa tudo e vem me amar Amanheci, doido pra te encontrar Tô morrendo de desejo Doido pra te namorar Amanheci, doido pra te encontrar Tô morrendo de desejo Doido pra te namorar Amanheci, doido pra te encontrar Tô morrendo de desejo, doido pra te namorar Amanheci, doido pra te encontrar Tô morrendo de desejo, doido pra te namorar Amanheci, doido pra te encontrar Não seja louca, não Beijo pra pintar seu coração Ó você, bicho Sei que todo mundo quer você Quem mandou você crescer Com este corpo de mulher Por acaso se me escolher Eu prometo de fazer Tudo que você quiser Meu bem, garota Não seja louca, não Beijo pra pintar seu coração E a outra Não seja louca, não Beijo pra pintar seu coração E aí, bicho, tudo bem? Achei sensacional, cara Essa garota é papo firme Mas olha aí, bicho Vou chamar agora Uma das maiores duplas do Brasil Que beleza Onde andará você? Como eu gostaria, meu benzinho, de te ver Onde andará você? Venha logo, senão de saudade eu vou morrer Será que você não tem dó de mim? Estou sofrendo tanto por você A minha vida é só pensar em ti Venha logo, senão de saudade eu vou morrer Onde andará você? Como eu gostaria, meu benzinho, de te ver Onde andará você? Venha logo, senão de saudade eu vou morrer Bicho, mas que beleza É isso aí, rapaz Esses garotos estão fazendo o maior sucesso O comércio, esses meninos, são umas feras, mora Exato, bicho Essa é a maior dupla do Brasil Você quer ouvir você cantar Ah, já que você insiste, eu vou mandar brava Tudo bom é que só viva de olhar Eu aqui de pé Sem coragem de falar Será que você me quer? Já logo, por favor Seja logo o que Deus quiser Eu só quero teu amor Vem me amar Eu já tô indo, amor Vem me amar Eu já tô indo, amor Vem me amar Eu já tô indo, amor Vem me amar Eu já vou Vem me amar Se eu não voltar pra casa Eu não posso viver Aqui tão sozinho Na desilusão A besteira que eu fiz Foi deixar você Ao meu lado só resta A solidão Como eu fui magoar O meu grande amor Como eu pude esquecer O amor que me deu É raro, é humano Foi eu quem errei Mas o perdão Mas o perdão foi feito Pra quem sabe dar Mas tenho a certeza Sei que eu não sei que vou chorar Sei que vou chorar L'amour que vou rever você Divaná, Matilda Ná, Aganeló Divaná, Matilda Ná, Divaná Divaná, Matilda Ná, Divaná Sinto que você está dividida entre ele e eu Não sabe o que é melhor pra sua vida Se é ele ou eu Vejo que essa dúvida lhe cala Toda vez que alguém Vai lhe perguntar quem mais lhe agrada Eu nem mesmo sei Eu já fiz de tudo pra entender O que me faz tão parecido assim com ele O que me falta que você procure nele O que é que eu tenho que ele ainda não lhe deu Diga qual dos dois tem mais ciúme O que mais sofre quando você vai embora Eu só lhe digo que se tem o que lhe adora Esse alguém sou eu Se ele tem seus beijos, seus carinhos Também tenho eu Se ele chora quando está sozinho Também choro eu Acho que devemos dar um jeito Nesta situação Dois amores dentro do seu peito Num só coração Eu já fiz de tudo pra entender O que me faz tão parecido assim com ele O que me falta que você procure nele O que é que eu tenho que ele ainda não lhe deu Diga qual dos dois tem mais ciúme O que mais sofre quando você vai embora Eu só lhe digo que se tem o que lhe adora Esse alguém sou eu Eu só lhe digo que se tem o que lhe adora O que mais sofre quando você vai embora 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 O fazendeiro tá de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada Pelo acerão de canta passará O fazendeiro tá de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns 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 O fazendeiro tá de parabéns